Música Vamos ao segundo modo de fazer telhado 3D Esse aqui a gente vai usar um plugin chamado Stunt Roof Que vocês tem aí, ele é gratuito, mas ele é gratuito e tem algumas limitações E por ter essas limitações, a gente vai ter que fazer umas coisas diferentes aqui, tá? Para poder adicionar o telhado Então a gente vai medir aqui, ó Tem... Aqui tem 4, vamos ver aqui, peraí Tem 4,04 4,04 Aqui tem... Já tem jacos beral? Aqui tem 6 6 Vamos só fechar, porque ele tem só uma quebrada aqui, né? 6, opa 6 inteiro Aqui Estou medindo com a colinha mesmo, com o lápis, ó A gente pode vir ou pode usar aqui a trena Ó Tem 0,75 E aqui tem 0,75 E aqui 99 Aqui Deixa eu fazer aqui, ó Vamos puxar aqui 0,75 Opa Opa É 0,75 E aqui E aqui Quanto é que a gente botou? 0,99 Ok? Então a gente vai excluir isso aqui Opa Esse aqui Uma das limitações é que ele só adiciona telha aqui Se tu tiver uma inclinação de 26 graus Então a gente vai selecionar A gente vai pegar aqui a ferramenta Para rotacionar A gente vem aqui, uma ponta na outra A gente Vira 26 Opa Eu botei Estou escismando com vírgula agora 26 Ó Tem inclinação de 26 graus Esse aqui é mais simples, tá? Esse aqui Essas partes que são retas Vão ser bem simples de fazer A gente vai clicar aqui na Aqui que vai ser adicionado telha E aqui Que eu quero que ele adicione uma colmeira A gente vai lá em plugins Estante, roof PT, português A gente vai adicionar detalhes ao telhado A gente vem aqui na função A gente vai escolher assim, ó Aplicar telha Ok Ó Aplicou telha É... Acho que ficou meio torto A hora que eu virei ali, ó Quando eu rotacionei Ficou torto Então por isso que ele ficou errado aqui, ó Tá? Deixa eu ver Vamos fazer de novo aqui, ó Porque tem que virar bem correto aqui, ó Tem que pegar bem certinho nas pontas Senão ele não vai virar Ó, agora sim 26 Mesma coisa, tá? Clica aqui no centro Clica aqui nas pontas Pra adicionar a colmeira Plugins Estante, roof Adicionar detalhes ao telhado Ó Primeira opção Aplicar telha Ok Agora aqui A gente vem aqui na opção A gente vai no telhado Vocês também tem aí agora o... É... O TQ já instalado, né? Já colocado na página de plugins De plugins E aqui na... Na página de texturas Tem os telhados Vou só dar um exemplo aqui de um Esse aqui eu uso bastante Esse aqui, ó Mas a gente não vai usar esse A gente vem aqui A gente clica nele Tá? Depois a gente clica aqui no telhado A gente vai em plugins Estante roof Adicionar detalhes ao telhado A gente vem no último Aplicar material Primeiro grupo selecionado A gente vai escolher qual é o material Aqui, ó Estante roof mission Ó Ó Adicionou a telha Mas a gente não vai querer isso aqui, tá? A gente vai botar essa telha aqui, ó Que é a telha de... De concreto Não... 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 Não tá bem... Não tá bem bacana Mas é só pra... Ó Que é isso aqui Ó Tá aí Tá pronto isso aqui Essa telha tá, tá pronto Daí a gente vai passar o mesmo... O mesmo processo que a gente vai ter Pra colocar a telha aqui em cima, tá? A gente vai pegar bem na pontinha aqui da primeira telha Vai colocar aqui na ponta Fazer a mesma coisa A gente vai pegar a ferramenta rotate, né? Rotacionar A gente vai na pontinha que a gente colocou ali em cima Opa Tem sinuixo vermelho aqui Pegar a pontinha Pegar a outra ponta do telhado E levar aqui em cima Ó, mas ficou... Ficou torto aqui também, ó Ficou um pouquinho... Torto Em relação a... Ó Vamos direitar aqui Ele vem pra cima e vai ficar voando aqui Tá? Mas a gente já achou ali o... Direitinho... Como colocar ali... No telhado, né? A gente arruma direitinho, né? Levantando, puxando Ó Ó como o telhado ficou bacana E é mais rápido que tu pegar e... E colocar aquele... Botar uma telha, uma por uma Fazer o grupo e colocar aqui, tá? É... Deixa eu ver como é que tá o tempo Ah, dá pra terminar aqui A gente vai fazer isso aqui agora Tá? Esse aqui é o mesmo que tá aqui, ó A gente pode usar daqui também Vamos fechar aqui Esse aqui porque tinha as quebradas, né? A gente podia ter copiado também Mas é o seguinte Eu acho que a gente colocou por dentro isso aqui Então... É... Aqui tem... Uns 55 Aqui tem 40 A gente vai ter que trazer pra trás aqui, ó Vírgula 15 E também aqui a gente já botou o beiral de 70 A gente tem que botar o beiral de 70 Pra cá Vírgula 7 Vírgula 7 também E vírgula 7 aqui também E aqui a gente vai, ó Marcar Só que esse aqui a gente vai fazer a mesma coisa que o outro Porque ele não vai adicionar aqui nesse... Na cumieira aqui, tá? Se a gente levantar desse jeito Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro Tá? Ó, a gente vai começar Separei ali Mas vamos começar por esse aqui A gente vai levantar aqui A gente vai levantar aqui, né? 26% 26 graus, né? Não é por cento, é graus, tá? Vai Pegar aqui na ponta Na outra ponta Tá levantando errado Isso aqui, ó Poxa Novamente aqui Ele parece que tá torto, né? 56 Vamos ver se vai dar certo Parece que levantou errado aqui E ele ficou torto também Mas vamos tentar sim Esse aqui a gente vai usar já a cumieira daqui, ó A gente vai... Primeiro a gente vai fazer um... Vamos ver se vai dar certo, tá? Eu tô achando que não... Vamos tentar aqui Instant roof Adicionar telhado Picar telha Ah, deu certo, ó Só que ele realmente ficou torto Então, assim, tem que... Tem que tomar bastante cuidado A hora que levanta Tá? Ainda bem que ele deixou certinho aqui Tinha feito antes o... Isso ele não tinha ficado... Correto A gente vai fazer também ao contrário Ela tem que baixar também 26 graus, tá? Ó, ficou torto de novo Tô apanhando por isso aqui hoje Vamos adicionar aqui a telha Ó, ficou torto de novo Só tem que tomar bastante cuidado Na hora de fazer isso aqui Vamos ver se dá tempo de fazer isso aqui, ó Rapidinho Tá, vamos... Tá difícil rotacionar hoje aqui Não tô pegando direito O ângulo Não sei se é alguma coisa lá já do... No AutoCAD Porque nunca me aconteceu Parece que ele tá reto aqui, né? Mesmo tendo aquela pontinha Ele tá reto Ó Isso aqui acho que vai dar certo, ó 26 Ah, como ele já colocou a comida lá Não precisa desse aqui, né? Então eu vou botar só aí em cima Plugins Stunt roof Fazer telhado Ah, não deu certo Opa, pera aí não É adicionar telhado Vamos lá Vamos voltar aqui Adicionar telhado Adicionar telha Ah, deu certo Hum, que bom Não precisa fazer aquele... Eu tinha feito um teste antes E não tava dando certo aqui Ainda bem que deu certo Nessa videoaula aqui Vamos trazer Vamos encaixar ele aqui, né? O correto é a gente trazer, ó Essa pontinha aqui Nessa Pontinha aqui Tá? Aqui Ele teria que ficar assim Mas a cumieira ficou de lado, né? A gente vai ter que arrumar essa cumieira aqui Vamos escolher essa cumieira Tá? Aqui ficou... Ficou estranho aqui, né? Como é só uma representação Primeiro a gente vai... Vamos pintar isso aqui, né? Antes de... Se tu desassociar alguma coisa aqui, ó Ele não vai dar pra pintar, tá? Ele só faz a pintura se... Se tiver associado Vamos adicionar aqui, ó Esse aqui também Esse aqui é o mais simples de fazer, né? Tem que só cuidar dali Que como eu errei ali naquela parte ali Tem que tomar cuidado ali pra... Na hora de fazer Tá? Vamos usar essa cumieira aqui Vamos colocar aqui na ponta Vamos arrumar ela aqui Primeiro Na verdade a gente vai colocar ela depois Porque a gente vai ter que arrumar aqui também, ó Ah, tinha até esquecido disso Esse porém A gente vai ter que arrumar o telhado ali em cima Porque ele não tá no ângulo certo, né? Ele não encaixou ali porque eu coloquei errado aqui, tá? Ó Como é que não ficou... Ficou errado isso aqui Vai ficar mais errado ainda se eu puxar É... Vamos ver aqui, né? Puxa vida É a mesma coisa aqui Vamos tentar fazer aqui Tentar pegar aqui no eixo verde Não, deu certo Ele não tá pegando eixo nenhum Ele vai ficar torto Porque porque ele tá torto Já pelo fato de ele... Ele estar torto ali quando a gente levantou Ele vai ficar... Continuar ficando torto mesmo, ó Olha como é que ficou Não tem problema A gente faz de novo aqui, ó Vamos tentar fazer isso aqui de novo Essa parte aqui Tive um problema aí Não sei se é do... Vamos ver aqui Mas esse aqui tá correto, ó Ficou certinho Vamos... Vamos colocar ele aqui já Pra deixar aqui... É... Aqui em cima A gente pode ocultar esse telhado aqui de cima Que tá incomodando, né? Telhado esse aqui Telhado 3 Vamos tirar esse telhado 3 E tá incomodando Aí Puxa vida Passando trabalho Pontinha aqui da telha Vou botar aqui Pegar a ferramenta De rotacionar Ó, agora sim Tá... Trazer mais pra ponta E ficou... Ficou enfiado ali, né? Tem que botar aqui umas pra cima Vamos no eixo azul aqui um pouquinho Ó Aí Ficou certinho aqui Esse aqui O problema foi o outro, né? Mas a gente vai tentar de novo Fazer aqui Porque É... Deixa eu botar aqui Aqui tem mais 0.7 Aqui também tem mais 0.7 Então, ó Vamos tentar virar esse aqui de novo Vamos ver se dá certo Que pra mim Ele tá reto Vamos colocar mais na pontinha aqui Pra eu acertar isso aqui, né? É quando a gente trabalha com um programa gratuito Acontece isso Normal Não foi de novo Ele foi pra baixo Vamos tentar girar ele aqui Vamos Criar um grupo Vamos girar como tava lá o outro telhado Seja mais fácil de a gente mexer aqui Vamos Desassociar Vamos pegar agora aqui Aqui não consegue um ângulo certinho Ah 26 Poxa Não tá conseguindo antes por causa disso Vamos adicionar o telhado A telha Ó Agora deu certo Vamos clicar aqui Vamos lá Isso aí Tá aqui Vamos colocar nosso telhadinho lá Tem que rotacionar ele Deixa aqui no eixo 0 Vamos lá Essa telha aqui Esse lado que a gente fez primeiro A gente vai Isso aqui é o que? É a telha 2 Vamos botar os dois na telha 2 Telhado 2 E agora a gente vai ocultar esse telhado 2 Isso Melhorou 100% agora pra gente ver É Aqui não tô conseguindo ver a ponta dela Colocar aqui fora então Vamos pegar Só tem que pegar o ângulo aqui primeiro, né? Tentar puxar aqui só pra gente ver se ela vem pra cima aqui Mas o correto é usar o pelo ângulo, né? Então A colmeira Ó Até ficou certo Olha só Tá aqui os dois telhados Essa forma aqui é mais fácil de fazer, né? Mas tem que ficar virando aqui no ângulo Mas como a gente tá usando um programa gratuito Vamos Vamos aproveitar que tem esse Essa arte manha pra fazer E 45 Opa Menos 45 Deixa eu ficar certinho aqui É só girar no ângulo, né? Ângulo de 17 graus Porque daí agora é no Vou ter que colocar a comieira aqui certinho A comieira que ficou ali A gente vai apagar, tá? A gente pode, ó A gente não precisa A gente pode entrar no grupo e fazer isso aqui, ó Ó Tá? Aí se tu ficar só puxando pelo esquerdo Ele vai Vai distorcer Vai distorcer Olha só Vamos subir agora e trazer de novo os telhados Ó Então é bem fácil Esse aqui é bem mais fácil que o outro, tá? É Se tem um plugin Aí adicionam Coloquem o plugin na pasta plugins E E coloquem as texturas na pasta telhados, ok? Então A gente fica por essa parte de telhado Dois tipos de telhado Esse aqui é mais simples E mais rápido Tá bom? Vamos pro próximo agora Próximo módulo